O exercício do desnível. Esta é uma proposta para os iniciantes, para você que está aperfeiçoando, que quer melhorar o seu equilíbrio no skate. É um exercício muito chato, porque ele parece fácil. Então, você não recebe a valorização por parte de quem está olhando, por parte da turma. Mas, sim, ele é muito difícil e você pode até dificultá-lo ainda mais. Trata-se de você vasculhar, procurar, inspecionar por um pequeno desnível na sua pista de skate, ou onde você anda. Pode ser na calçada. E há um desnível bem pequeno, de uns 2 milímetros. É bem baixinho mesmo. E você não pode estar usando longboard com grande entre-eixos e rodas grandes, não. Tem que ser um skate pequeno, com pequeno entre-eixos e rodas pequenas. O exercício consiste em você, indo bem devagar, travar o skate. Fazer o skate parar e você manter-se em cima do skate, conforme você vê nas imagens. Quanto mais devagar, mais difícil. E tem várias modalidades. Vamos dizer assim, você pode passar com as duas rodas, seria o modo mais fácil. Você pode travar com a primeira roda, indo bem devagar e para a primeira roda. Isso pode ser muito difícil, mas se você vai muito devagar, acaba facilitando. Então, existe uma outra, uma terceira possibilidade, que é o meio termo aí. E que realmente obriga você a sofrer. Consiste em você travar com a roda de trás. Porque você tem que passar, não muito devagar, ao ponto de, da primeira roda, superar o desnível. Mas a segunda roda, esta não vai superar, ela vai travar. Então, você tem que ter esta habilidade. E você também tem a habilidade, o autocontrole, por meio do peso que você aplica. Se ao passar com a primeira roda, você põe muito peso na roda da frente, a chance de travar aumenta. Se ao passar com a segunda roda, você continua pondo todo o peso na roda da frente, a chance de travar com a roda de trás diminui. Vá treinando isso. Vá vendo o que acontece com o skate. O skate de acordo com o peso que você coloca na perna da frente ou na perna de trás. E também, por que não, faça isso de suite. E se você é corajoso, tente fazer isso também de fake e nole. Eu ainda não fiz, mas pretendo fazer. Isso será publicado em algum episódio no futuro. Até mais, gente boa. Tchau.